Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. 287 mil inscritos. Isso faz com que, gente, com que o Caio também traz notícias quando ele está de molho. Porque vocês podem ver, talvez aqui, eu estou bastante resfriado, eu estou realmente de molho mesmo, cansadíssimo. Mas, mesmo assim, eu me tiro o tempo. Porque eu sei também, através da sua visita no nosso canal, você me dá muita força para eu me levantar e trazer as últimas atualizações para vocês. Se a minha voz é um pouco estranha, eu sei no meio disso, preciso tossir um pouco. Então, é realmente por causa do meu forte resfriado. Gente, catástrofe de proporções bíblicas. Eu nunca pensei que eu ia viver uma coisa dessa. Aliás, ultimamente, nos últimos dois anos e meio, a gente sempre pode dizer isso, né? Eu não esperava que podia viver uma coisa dessa. Que, de repente, as opiniões mudam de hoje para amanhã. De repente, uma inflação histórica depois de 40, 50 anos, etc, etc. E agora, nós temos uma catástrofe de proporções bíblicas. Muitos, mas muitos, peixes morrendo em números sem precedentes. Isso acontece aqui, na Europa, onde tudo tão organizado e controlado parece. Mas, não tão bem pelo jeito que não pode escapar aqui e ali um veneninho. E que isso faz, logicamente, ainda mais nessa situação que praticamente todos os rios estão com água baixa. Que, então, como é que a gente diz? Que, então, a gravidade da poluição se aumenta drasticamente. O montante de peixes mortos no rio Oda. Oda, Alemanha Oriental, é um desastre ambiental. E agora está se tornando um falo econômico para a região. As pequenas empresas de pesca, em particular, temem por sua existência. Isso é lógico. Você fala de 100 toneladas de peixe que foram tirados só na parte da Oda da Polônia. De onde veio essa poluição? 100 toneladas, gente. E, claro, com essa água baixa desse rio também, essa onda de poluição vai, vai, vai até chegar na hoste. Na devastadora matança de peixes no rio Oda, centenas de toneladas de animais mortos já foram retirados do rio no lado polonês. Nunca tivemos uma operação dessa magnitude em um rio antes. disse um porta-voz dos bombeiros na terça-feira. Inúmeros peixes mortos também foram recuperados durante dias na parte alemã da Oda. Cerca de 100 toneladas, gente, 100 toneladas de peixe morto foram recuperados desde sexta-feira, disse a porta-voz dos bombeiros. No lado polonês, mais de 500 bombeiros estavam envolvidos no trabalho de limpeza do rio Oda. Especialistas estão atualmente trabalhando, aduamente, para encontrar as causas da mortalidade maciça de peixe. No lado alemão, um montante de peixes havia sido notado há cerca de uma semana e havia provocado reações correspondentes por parte das autoridades. Na Polônia, entretanto, a mortalidade de peixes havia sido observada pela primeira vez cerca de uma semana e meia antes, sem que as autoridades de lá tornassem medidas ou emitissem um aviso. Então, vocês podem ver, a gente vive na União Europeia, mas os governos continuam agindo de forma diferente. De acordo com informações anteriores, houve primeiros indícios de envenenamento e uma mortalidade de peixe na região ao redor da cidade polonesa de Voklav, em 28 de julho. No entanto, ainda não está claro quem ou o que poderia ser responsável. A água, então, se deslocou gradualmente em direção à foz do rio Oda, no mar Báltico. Então, uns e outros já falaram que pode ser mercúrio, mas ainda não é garantido. Estão controlando 300 substâncias nos rios para ver qual pode ser o motivo pela grande mortalidade dos peixes. Do ponto de vista da organização do meio ambiente, a catástrofe é comparável ao desastre de Zandos. Hoje, Novades. Zandos, em 1986, quando grandes quantidades de água contaminada de combate a incêndios entraram no reino após um incêndio na empresa química na Suíça e causaram uma grande mortalidade de peixes. Hoje, a Zandos é Novades. Entretanto, naquela época, ao contrário de hoje, a fonte da contaminação era conhecida. Então, a grande pergunta é por que depois de duas semanas e meia não se sabe de onde veio isso? Será que não é desejado? Pois bem, gente. Falei para vocês, ou sempre mostro de novo para vocês, que aqui, na Europa, também não é tudo tão brilhante. Infelizmente. Mas nós, através de passar as informações para vocês, a gente quer chamar a atenção porque tem pessoas como o Caio que não deixam passar isso em branco e falam sobre isso e avisam o povo. Também as pessoas fora da Alemanha como também o pessoal que vive aqui dentro da Alemanha. E assim a gente criou uma grande comunidade. Trocando ideias, trocando informações numa base super legal, eu acho. O problema nisso tudo é a questão que tem muitas famílias pescadores que vivem do negócio de pesca. e com essa onda que passa não vão poder vender o peixe. Nem depois, porque o pessoal vai perguntar de onde é o peixe, eles vão dizer da onda mesmo quando essa onda tem passado vai ser difícil colocar esse peixe no mercado no futuro. Então muitas pessoas, muitas famílias pescadores tremem mesmo e tem o medo de realmente perder a sua existência. Pois é, gente. Essas, novamente, as últimas informações para vocês que estão ligados aqui juntamente com os outros 287 mil inscritos. Fica muito honrado. E vocês podem ver até eu caio tanto de molho ele ele não cansa de informar vocês de alertar vocês. Para vocês um ótimo dia forte abraço Eu agora vou descansar um pouco Falei demais, né? Vejo vocês aqui num dos próximos vídeos Eu Espero Até lá Mão no coração Juntos Somos Mais Fortes Nunca esquecem disso E até o próximo vídeo Valeu